Olá, tudo bem? Hoje eu estou fazendo um vídeo para mostrar para vocês a minha cozinha nova. Eu mudei, ainda não está do jeito que eu queria que estivesse. Falta muita coisa ainda para deixar do meu jeitinho, para gravar as nossas receitas, para compartilhar com vocês. Mas, mais ou menos, está dando já para morar. Aqui está o meu balcão, com os elétricos domésticos que eu uso no dia a dia. Aqui eu coloquei a minha gelateira. Aqui ficou a minha mesa de seis cadeiras. A espantinha aqui, olha. Mostra aqui, bebê. Aqui ficou o meu forno, onde mostra os ovos gostosos. Aqui eu deixo as minhas formas. Está o meu purificador ainda, que não está instalado ainda, né, bebê? Tem que furar a pia, tudo, né, para colocar. Mas, tem um outro aqui, olha, que é uma bênção. Esse aqui, olha, tudo de bom. Eu em troco esse aqui por aquele de jeito nenhum. Porque esse aqui, olha, dois litros de água e já era, né? Então, está ali, guardadinho. Então, nem com pressa de colocar, não. Ainda está desligada ainda. Mas, tem esse aqui, olha, que uma amiga, minha patroa me deu. A dona Marilda. Obrigada, viu, dona Marilda? E está aqui, aqui minha pia. Aqui está o meu forcão. E, nossa, aqui vai ser o cantinho que eu vou estar fazendo as receitas para mostrar para vocês. É um lugar muito gostoso. Essa casa é tudo de bom, né? Assim, onde eu morava antes eu gostava muito também. Mas, essa aqui, maravilhosa. Porque tem a cozinha grande e a outra cozinha era pequena. E essa aqui é grande que eu posso fazer muitos vídeos gostosos, muitas receitas deliciosas e estar compartilhando com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, se vocês ainda não são inscritos. Deixa aquele like para fortalecer o canal. Grande beijo. Fiquem com Deus. E venham fazer parte da minha família New Arts. Faz uma pergunta se o pessoal quer que você mostre a casa toda. Então, se vocês quiserem que eu mostre a casa toda, ainda não está do meu jeito ainda, né? Porque eu trabalho, às vezes, até os domingos. Não sobra muito tempo para estar gravando todo dia, né? Geralmente, eu gravo no domingo as receitas, né? Assim, o meu marido posta durante a semana. Eu gravo 5, 6 receitas aos domingos, né? Então, assim, se vocês quiserem, eu mostro toda a casa. Deixa nos comentários se vocês querem ver toda a minha casa. É uma casa muito grande, é uma casa muito boa. Tem minha filha, ó. A minha princesa aqui, ó. Né, Rapim? E a minha filhotinha da minha mãe, né, amor? Tem a princesa da mãe, essa moça. Eu tenho 4 filhos, homens. E tem uma princesa. Olha que lindezinha de mamãe. A minha alegria. É a minha princesa. Olha que linda. Muito linda, né, filha? Essa eu adotei. Era uma cachorrinha de rua. Eu adotei na fada. Muito linda. Oi, Pedrinho. Olha lá o vídeo. O papai está fazendo um vídeo da cozinha nova. Dá um like. Fala, deixa o like. Fala, deixa o like. Deixa o like. Isso mesmo. Grande beijo. Muito obrigada. E se inscreva se ainda não é inscrito. E obrigada por fazer parte da minha família New Arts. É a nossa família. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.